Música Lula, ladrão, seu lugar é a prisão Lula, ladrão, eu não vou embora Eu não vou embora Música Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda Que sempre prejudicaram a população Como invasão de propriedades Destruição de patrimônio E cerceamento do direito de ir e vir Sempre fui rotulado como antidemocrático E, ao contrário dos meus acusadores Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição Enquanto presidente da República E cidadão Continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros Que, como eu, defendem A liberdade econômica A liberdade religiosa A liberdade de opinião A honestidade E as cores verde e amarela da nossa bandeira Muito obrigado Presidente, souberto 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 Tchau, tchau.